Rapaziada, mano, ó. Tá apete, o pipão dele tá longe de cortar, aí é covardia, hein, ô, ô, Breno. Não, eu nem vi a linha dele. Tá apete. De que aí? O bichão tá mandando linha, filho. Poxa, ele tá longe? Será que ele tá de cedo? Ó, rapaziada, ó, o pipão dele lá, mano. Vamos já iniciar o vídeo com o Lago. Eita, ele só passou no vermelho lá embaixo, Breno. Calma aí, Jonesy, calma aí, Jonesy, calma aí, deixa eu ver lá se não foi o pipão, mano. Tá, poxa, assim que é da hora, rapaziada, ó. Botou. Caramba, mano, olha lá, rapaziada, olha lá o pipão de um. Eu vim lá em cima de um ninho de formiga, passei logo por dentro do rio com as coisinhas na cabeça da favela. Oxe, sai daí, Petro, olha as ideias desses moleques. Então vamos que vamos, é o seguinte, mano, ó. E se eles arrumarem esses pipão aí, é onde, Petro? Ah, é. Hã? Se eles arrumarem esses pipão aí, é onde? Hã? Do Breno, não. Aí, Breno, bagulho, nós dá uma voltinha por ali, Breno. Eu vi logo de rotação, pelo socorro. Tá, poxa, o bagulho tá brigando, hein, rapaziada, eu tô de pipa agora. Bora, bora, bora. Tá, poxa, é o seguinte, tô aqui com o meu mano Joãozinho. Joãozinho, tá com a tecnologia aí? Cenoura, né? Cenoura. Cenoura, cenoura. E é o seguinte, fiquei sabendo aí que foi você que fez essa brecinha de sacola, é verdade? Hã? Como é que você fez então, explica pra nós. A sacola é a vareta e a linha. E você aprendeu a fazer ensaio aonde? No YouTube. Não foi você que fez. Não foi você que fez. Foi no Google. Mas não foi você que fez. No Google nem... Mentiroso. Safado, mano. Aí o Rogério deu pro João esse pipa aí, aí o João deu pra mim esse pipa, aí depois eu deu pra mim. E rapaziada, o Rogério me deu. O Joãozinho tá de tiração, mano. Cortou o pet do lado dele, ó. Não conseguiu. Ele não me cortou, não. Cortou, não. Cortou, Cílio? Cortou, Joãozinho? Cortei. Cortou, Júlio. Aí ele tá ali, ele fez trinca. Não sei, não sei. Então não cortou, foi de trinca. Então vamos que vamos aí, rapaziada, ó. Já era, Joãozinho. Só puxar. Vamos tirar a trampa, Joãozinho? Trampa já tirou? É zoeira, João. Vai, vai descarregando, cansado. Então vamos que vamos aí, rapaziada. Se você é novo, já se inscreve. Deixa muito like aí. Vamos bater aqui entre os caixianos, mano, ó. É o seguinte, semana que vem agora já vai tá chegando umas linhas puras aí pra gente aí, mano. Então lembrando. Quer fechar a parceria? Quer enviar os produtos? Mano, seja o que for. Chama nós aí que nós vamos tá fortalecendo. Se você tiver loja de roupa, alguma coisa aí, quiser fortalecer os menores aqui da quebrada, rapaziada. Tá ligado, mano. Que bagulho vai ser da hora. Tá, puxa, olha esse murchão aí, Brino. Hã? Ontem. Olá, Sérgio. Aí sim, hein. Parabéns, hein, ó. Fez aniversário atrasado aí, mano. Nós tava fazendo um bolo naquela live lá. Fazendo bolo? Aí, rapaziada. Calma aí, Joãozinho. Calma aí, João. Você vem de locação, então? Comece com dinheiro? Ah. Então, puxa, Joãozinho. Sai daí, João. Ai, caramba, Joãozinho. Tá tudo pra você, né? Tô do doido, Brino. Corta, corta, corta o pão aí, Joãozinho, né? Não, não, Joãozinho. Olha lá, Brino, voltou pra rodar, Brino. Ai, joga no chinão. Joga, joga. Ai, mudou a rodar. Deixa o moleque, deixa ele. Não tem poder, Petro. Não tem poder. Vamos ver, vamos ver. Já arrumou seu peixão, Petro? Vai lá, pô. Faz um tec pra mim também, hein? Que eu vou subir um peixinho na próxima. Voltando aqui, o que eu tava falando, eu esqueci o que eu ia falar. Rapaziada, dá os parabéns aí pro Riquelme, mano. Comenta aí embaixo aí. Dê os parabéns pra ele. E pra quem tava comentando no vídeo do Instagram lá. Nossa, o irmão da Giovanna é bonitinho. Cê viu lá, cê viu os comentários lá no Instagram. As meninas tudo querendo seu Instagram, já fala aí, já. Várias, várias, várias. Eu não tô com o celular, meu celular quebrou, mas meu Instagram é Riquelme265. Riquelme265? Ah, 365, rapaziada. Aonde, João? Ah, poxa, lá em cima, rapaziada. Eu acho que não vai dar pra ver, mano. Olha lá. Tá, Prila, muito lá em cima, rapaziada. Cê vai ver o tanto que vai vir, Jão. Porque tá tendo combate lá no Piratininga. Piratininga? Nossa, não sei onde vem. Sabe aquela educa que eu falei pro ciclo partida dela? Ah, sei. Caramba, estouro, hein, Breno? Não, é ruim pra gravar os pipão, porque... Porque não pega também, né? E desfota muito esse sol. Cê é louco. Então vamos que vamos, rapaziada. Lá sai, Joãozinho, lá sai, Joãozinho. Onde eu não tiro essa raia, a vanga dele? Oxa, os pipão aí embaixo, ele só descer, filhão. É mesmo? E se você descer aí, filhão, com essa dente de tubarão aí, você faz um estouro. Aí vai cair uns mais baixos. Olha o Jãozinho, olha o Jãozinho, rapaziada, olha o Jãozinho. Cala a boca, mano. Pode ser eu voltar, pode ser eu voltar. Puxa! Jãozinho, você não pode ligar porque os caras falam, Jão. Você tem que fazer seu relo. Se você ligar, você vai tomar relo. É, e você é um deles também. Você também não pode tomar nada. Olha o Jãozinho, olha o Jãozinho. O Jãozinho vai cortar, menino. Tô sentindo, menino. Nossa, achei que ele tinha cortado. Olha o Jãozinho, olha o Jãozinho. Cortou o Jãozinho. E aqui, lenda, que é pinta. Olha o Jãozinho, a maçã com a flechinha de sacola. Caramba, só passou, rapaziada. Deixa o likezão aí, ó. Comenta se vocês querem que eu trago mais o Jãozinho aí pra estar empinhando, ó. Vamos que vamos, ó. Hoje vai ter relo, rapaziada. Hoje vai ter vídeo aí no festival, mano. Faz conta que eu não venho no festival. Quando eu venho é pra arregaçar nos vídeos aí, mano. Só vamos que vamos, hein. Olha o Jãozinho, que merda é essa, Jãozinho? Não existe. Ele tá querendo afundar na mão do caralho. Vamos atrás, né, nos pipa desse aí? Dá vontade de ir mesmo. Não tá, hein, meu irmão. Eu tive uma bike aqui. Não, porque ele tá louco. O bagulho aí tá em São Paulo. Tá ali na Avenida do Shopping. Dá vontade de ir mesmo. Aí, aí, joga na areia aí, Leandro. Joga na areia aí. Cara, não vou correr atrás de cima. O cara só tem que ir pra não tirar. Rapaziada, comenta aí se vocês já viram algum vídeo de xepa do Júnior aí. Não tem, não. Não tem, mano. Rapaziada, não tem não, rapaziada. Hoje eu vou fazer um de xepa. Agora eu e o Breninho, fala aí, Breninho. Não, a vez eu fiz um de xepa, Breno. Não pegamos nenhum, não foi, Petro? Eu lembro. Cadê o Júnior? O Júnior tá de prova. Eu fiz um vídeo de xepa uma vez aqui, viado. Foi eu, Petro e o Rogério. A gente não pegou nenhum pipa. Tá bom, é você, não foi? Foi, foi o Luquinhas que deu um pipa pra nós no final. Se aqui ele começou a gravar um, nós tava... Vamos que vamos, rapaziada. Vamos esperar ver se os moleque vai lá sair, ó. Espera a roda sair. Ali, ó. Deixa ali, ó. Os caras lá, ó. Carrega e manda a busca, filho. Não tem dessa não. Se for, você vai com alguém maior, Júnior. Daqui a pouco nós vamos lá, Júnior. Aí eu já vou com você. Acabar esse vídeo aqui e a gente vai lá. Você vai lá, Riquinho? Sozinho? Tô demorando. Cuidado aí, Júnior. Pelas ruas aí. Olha pros lados aí pra atravessar aí. Vamos que vamos, rapaziada. O bichão foi encheu o galo ali, ó. Eu não deixo os moleque ir, rapaziada. Perto, o Jairinho. Porque eles vêm na minha responsa, tá ligado? E os moleque tá quietinho aqui, ó. A gente quer me ver sozinho, mano. Só que também nós ficamos de olho, né? Não vai deixar ele também largado, não. Ô, Júnior, sai daí, Júnior. Traz a carretilha aqui, Júnior. Traz a carretilha aqui. Ah, mano. Rapaziada, eu tô nervoso já com o Júnior. Aí, ó. Tá subindo aí, Júnior. É só a hora, Júnior. Fletinha dessa aí, Breno. É só o toque. E a selecinha que ele fez, tá boa. Diz ele que fez, não acredito não, rapaziada. Isso aí, Júnior. Isso aí, Júnior. Vai no lado de baixo aí, ó. Olha o verdinho aí, olha o verdinho aí, ó. Cortou? Aí, olha o verdinho aí. Olha o verdinho aí, Júnior. Olha o verdinho. Esse aí mesmo, corta. Poxa, tá achando que é nosso, é? Puxa, hein, Júnior. Ai, o Júniorzinho. É, cara. Caralho, Júniorzinho tá amassando, Breno. Ah, poxa, cortou dois. Olha o pimpinho, Júniorzinho, olha o pimpinho, Júniorzinho. Eita, bicho, é o Tazica. É, caralho. Só você tá soltando essas porra, caralho. É, tá indo atrás. Só você tá caçando tudo. Você tá perdendo tudo, porra. Aí, é foda. Ó, Júniorzinho, Júniorzinho tá na captura do pimpinho. Júniorzinho, quando você for lá, sabe, Júniorzinho? Tem que meter a linha, Júnior. Ele demora um cego pra desligar. É. O cara também não tá ajudando ali, ó. Mentira. Mentira, você cortou, Júniorzinho? Ah, já cortou três, rapazinho, ó. Ele nem viu ele cortando. Não, eu gravei, mas eu achei que não... Ele cortou outro, eco! Tá, puxa, Júnior. Puta pra casa. Mentira. Já foi quanto, Júniorzinho? Quatro. Caramba, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo aí, mano, ó. Se inscreve, flechinha de sacola com tecnologia da cenoura. Cortou quatro aí, mano, ó. Que salve-se, mano. Loco, o Joãozinho representando aí, ó. Tá melhor que o Rogênio, ó. Rogênio, ó. Vai ficar pra trás aí, ó. Tá fraca, hein. Ele tá ruim. Aí, tá suave. Cadê, Petra? Você vai pinar mais não, Petra? Não tem peixão. Olha as peixinhas ali no chão, ali. Tem outro pé ali no chão ali. Ah, então... Ó, Júnior, tá vindo morte do chão pra cá. Olha pra cá, rapidão. Ó o pé, ó o pé, ó o pé, João. Ó o pé. Você tirou a thumb, Breno? Não. Vamos que vamos, rapaziada. Então, rapaziada, vamos que vamos aí. Vamos ver se o Joãozinho vai laçar mais aí. Aí, subindo aí, Joãozinho. Só a presa, Júnior. Aí, Breno, bagulho. Nós dá uma volta por aí. Aí, o azul aí, Joãozinho, ó. Hã? Vamos que vamos, rapaziada. Ó o flechinho aí, ó. De sacola caseira, o Joãozinho que fez aí, ó. Esse moleque fez pro gado pro festival. E ele vai laçar de novo, ó. Ele não tá nem aí, ó. O negócio dele é esse. Não, é despertador. Para de gravar, rapaziada. Voltei, mano. Tinha parado de gravar ali, despertador. Vamos que vamos, hein. Já que o chuecão tá voltando cheio dos pipa. Vê se a gente tá mais. Tá refinando. E ó ele, ó ele. Ó o Joãozinho, ó ele, ó ele. Ó o dírio, ó o dírio, rapaziada. Ó o dírio. Vai, Joãozinho. Vai, Joãozinho. Toquinho, Joãozinho. Toquinho e puxa, Joãozinho. Aí, ó. Vai dando toquinho, ó. Tem que dar o toquinho pro outro lado. Toquinho pro outro lado, Joãozinho. Vai no azul. Aqui ele tá mais longe. Toquinho assim, ó. Toquinho assim, ó. Deixa o filho comer, filho. Rapaziada, deixa o filho comendo aí. Dei a maçã, não. Desbica aí, peraí, Juninho. Desbica aí. Rapaziada, ó. O Juninho vai dar uma desbica aí pro Joãozinho. Só pra ir pro lado dos peixinhos ali, ó. Tá vendo a pena, tá, Júlio? Cortando quase mais de tudo errado. Ela nem cortou o dedo, rapaz. Cadê o nosso dedo, hein? Ah, eu cortei o dedo, rapaziada. Nem cortou. Nem tem sirena até a mão pra você cortar. Não, ele vai laçar, ele vai laçar. Tá ruim também a flechinha, né, ô, Juninho? Aí, agora, 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 Juninho. É você, Juninho. Agora tomou, rapaziada. Mas tá bom, mano. O bichão amassou. Tá bom, Juninho. Cê é louco? Tá bom demais. Cortou quatro aí com a flechinha amassando. Tá louco, rapaziada. Mas é isso, ó. Juninho amassou aí, mano, ó. O bichão cortou quatro. Representou muito aí. Melhor que o Rogerinho, hein? E é o seguinte. Vai ter muito relo aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Tamo junto. Segue no Insta lá. Compartilha esse vídeo com seu amigo pipeiro. E vamos que vamos aí, mano. Que o próximo vídeo aí vai ter mais relo aí. E aí, nós. Tamo junto. Forte abraço e falou.